Música Na primeira reunião da Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Natal que aconteceu nesta segunda-feira 19 de abril os vereadores colocaram a pauta em dia e destacaram a importância do trabalho da Comissão para o Desenvolvimento Econômico da Cidade especialmente nesse momento de pandemia Natal não tem um polo industrial e a sua maior indústria é o turismo e o comércio então essa comissão é muito importante para esse desenvolvimento nesse momento atual que estamos vivendo nesse momento de crise com essa pandemia que estamos passando onde afetou todo o treino e turismo então essa comissão precisa ter um olhar crítico e ter um olhar para o desenvolvimento Dois projetos foram aprovados pelos parlamentares o que trata sobre a obrigatoriedade de afixar cartazes com informações básicas de combate à Covid-19 em comércios considerados essenciais como padaria, farmácias e supermercados é de autoria do vereador Chagas Catarino Esse projeto é um projeto muito pertinente é um projeto que a gente, juntos com os comerciantes dos comércios essenciais como supermercados, farmácias e etc. A gente está pedindo para colocar nesses comércios cartazes avisando para a gente se prevenir da pandemia para se prevenir dessa doença grave que a gente está aí assolando nosso Brasil assolando nosso estado, nossa cidade natal fixando esses cartazes, esses avisos, esses comércios a gente vai poder combater muito mesmo a desplicença da população Outros seis projetos foram designados para a relatoria entre eles, o que regulamenta a profissão de orientador turístico de autoria do vereador Robson Carvalho e vai receber o parecer do vereador Luciano Nascimento O projeto que regulamenta o orientador turístico da cidade natal ele veio para o nosso mandato para que a gente pudesse tecer o nosso parecer e a priori, já dando a primeira analisada a gente vê a importância da regulamentação